Fala galera do YouTube, aqui quem fala com vocês é o comandante Marechal Rambo e estamos aqui agora são, acho que 3 horas da manhã, o Marechal Kid está aqui comigo também, e Marechal Kid, beleza? E aí? Beleza, eu estou morrendo de sono. Eu também estou morrendo de sono, vamos ver o que que manda, vamos ver aqui. Agora cala a boca Zerubu, né? Fire Cry 4, cala a boca. Fire Cry 3 foi um dos jogos mais premiados da história, né? Agora temos o Fire Cry 4, faz tempo que está sendo produzido ele, né? Faz uns 3, 3 anos, 3, 2 anos, mas é um pouquinho. O que é X? X, o que é isso? Vamos lá, vai, ó. O legal é subir no elefante. Não, não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Parou agora. Peraí que meu cérebro bugou agora. Não, 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 não. Não, não, volta pro Fire Cry, vai. Um oscilado. A barra deslizante até queimais ali. Ah, agora. A placa aqui então não vai ter jeito. Oh, legal, gostei, hein? Não, esse Uplay não, não entra no Uplay no que ultimamente o Uplay destruiu todos os jogos da Ubisoft. O meu fato de ter jogo, o que que é isso? Vai, vamos jogar, vamos jogar. Iniciar. Não, eu gosto de jogar online. Não, coloquei offline. Tá, então a gente joga offline. Procure pelos pontos destacados. Porra, não consegui ir lá. Sabau acredito que Badra... Destinado se tornar a próxima vida. Não consigo. Você entendeu uma coisa? Eu não consigo ler. Não deixo. Daqui a pouco a nossa mãe já acorda com a doze. Vai, ela fala assim, desgrave. Ah, começou. Oh, silêncio. Tem que ver os títulos, tá em inglês, tá em português. Ah, senhor, senhor Carly, quem fala é o chefe Peterson da embaixada americana aqui em Patna. Eu estou ligando a respeito do pedido de visto de turista para a Índia com uma viagem adicional para Kirat. Só podemos aceitar sua cidadania americana, pois não temos nenhum registro oficial sobre sua cidadania Kirat. Além disso, devo aconselhá-lo legalmente a não viajar para Kirat devido à agitação civil com o caminho dourado. A respeito de sua intenção de trazer os restos cremados de uma tal de... Gali, você vai precisar... Ei. Passaporte. Respire. Deixe que eu falo. Passaporte. Deixe que eu falo. Oh, macaco. Oh, macaco. Odeio camaco. O que foi? Ah, Baltimore. No Himalaia tem AK-47. O que é isso? Isso, põe as mãos pra cima Se não, se toa a bala Esse aí que é o É o comandante, esse é o do monte Como é que chama o cara que manda no monte Do monte não Na favela Ele é o rei do tráfico Lembro muito bem De ter dito Pare O ônibus É, pare O ônibus Não atire no ônibus Escolha minhas palavras Com esmero Pare Atire Pare Atire Essas palavras parecem Iguais Mas saiu do controle Desculpe, não entendi o que você disse Saiu do controle Saiu do controle Odeio quando as coisas saem do controle Você tinha um trabalho Porra E nem conseguiu fazer isso Caralho Eu já estou ali Porra E tem sangue Nos meus sapatos Mas a calça é rosa Pelo menos tem um lado bom Você não fodeu com tudo completamente Levanta garoto Reconheceria esses olhos em qualquer lugar Se conhecer Não Era para ter sido bem Diferente disso Temos uma festa A sua espera Mas acho que não sei seu nome Quem é este Hum Este é seu acompanhante Sério e reservado Eu gostei Eu Peço Mil desculpas Por tudo o que aconteceu Era para ter sido Muito simples Mas sabe como é Quando você alimenta os macacos Eles Agora eles vão pagar a vassoura Sabe Ah, segura isso pra mim Há só um minutinho Eu quero Tirar uma Foto Bem na câmera Prontinho Pra ela ver isso Que o rosto Não se preocupe com nada Meu garoto Logo tudo isso Será o passado E partiremos Para a nossa grande aventura Porque eu Liberei a minha janta Pra você Eu E você Vamos voltar Pra fuder Oi Esse cara é meio malucão Aquelas drogas que ele vende Ele deve ter consumido É, deve ter mascado Bom galerinha Pelo jeito aqui A imagem tá bonita O jogo tá bonito A dublagem Não achei lá Aquelas coisas não Mas tá bem melhor Que do passado Colocaram o saco Na nossa cabeça Estão levando a gente Para o Para a sessão De apedrejamento Em algum lugar aqui Há um local escuro Onde segredos Fluem como sangue Esse sorriso irônico Te trai novamente Deplu Vamos Tire o maldito saco Da cabeça dele Ai Que delícia Desculpas pelo que aconteceu Antes Isto É mais do que eu tinha em mente Bom Começando do zero Apresentações AJ Daly Nosso convidado de honra Ou Nosso cortês anfitrião O Macaquinho Cujo nome ainda não sei E eu é claro Sou pagão Você Não se lembra Direito de mim Sua mãe Nunca Falou de mim Nunca me mencionou Vamos mudar isso Ou preciso de dinheiro De quanto precisa Tudo Obrigado Aqui estamos Tá bom Que tal isso Sorrida Esse é você Esse sou eu Apesar de não ter mais tanta certeza Mas a sua mãe A sua mãe por outro lado Ela Me entendia Ela me conhecia de um jeito que ninguém conheceu Tantas memórias Ele Ele Demonstra Mais de dez anos Ela disse que Me amafa Mulheres fazem esse tipo de coisa Conseguem expressar amor verdadeiro Na hora certa Mais homens Não Não Só amamos de verdade Em retrospectiva Quando já existe distância demais Então Quando sua mãe decidiu fugir Para os Estados Unidos Com você no colo Eu não tive como não me sentir Poupado Então eu percebi Não era eu Não Era a porra do caminho dourado Aqueles terroristas de merda Estragaram tudo Vamos jantar Ninguém te ensinou que é rude usar o celular à mesa Vamos ver Me dá o telefone Sério? Nós estamos mais revistando eles? Ah Estou com o AJ Gully Vou adorar isto Socorro Um pedido De socorro Você viu que estava no Whatsapp Você já fez pedido ajuda secreta Então você vai pedir ajuda Se vai fazer alguma coisa Faça direito Aqui vamos nós Vamos Peça ajuda Peça ajuda Socorro Patético Peça ajuda Socorro Vamos ouvir Nada Temo que não virão ajudá-lo amigo Descubra o que ele sabe Terroristas Não é? Bom Por favor Fique bem aqui Coma o Rangum de caranguejo Não se mexa Eu volto Logo Tá Eu vou ficar aqui Bom Chegamos no checkpoint É o cara Ele tomou uma garfada Nas costas Que aquele carinha Não sei quem que é Mas eu acho que Esse carinha do mal Eu acho que é o irmão Não sei Parece seu O seu irmão Estamos aqui no Himalaia Reunidos na Reunidos na URN Bom Aqui A gente vai dar aquela esperada Para ver se é verdade Ou não Temos ali Temos ali umas cabeças de camaco Umas de umas ali É Esse dinheiro está bugado Ou é Ou é Ou é Ou é falso Temos Doritos Queijo nático Com molho picante Temos ali uma bolinha de arroz Parece mais um Coisa de gente Bonita visão Você viu que delícia Vou pendurar nesse pano aqui E sair fugindo A gente consegue ouvir uns Sons de fundo Eu não sei se Uns gemidos inespremíveis Uns gemidos inespremíveis Só que Então Eu não estou entendendo Eu não sei se O barulho É da galinha É uma galinha Cantando Eu não sei Que barulho Estava de fundo Ou é Que o vizinho Aqui do lado A gente vai ficar aqui Até nós zerar Eu acho Vamos ver se vai dar certo Quanto tempo Será que nós já Ficou aqui Você roubou o dinheiro Agora não vai dar mais Para zerar É Um homem sem sombra Uma boa observação Não tem sombra Será que você existe Ou você é apenas O fruto da nossa imaginação Não tem sombra Não tem perna Não tem corpo Eu acho que o cara Ele está drogado É Ele usa o espírito Estou achando Que ele usa Muito alucinógeno Ô jogo Vai logo Faz alguma coisa Não quero tomar um tiro Pessoal A gente ficou parado aqui Mas nada aconteceu Então a gente vai seguir Com o jogo Eu não estou a fim De ficar aqui Parado Esperando Olhando para a cara Desse Buda Vambora Temos aqui Essa linha dos Buda Aqui está Uma escuridão total Velas Uma caixa Bom Temos munição Temos dinheiro Eu acho Ah lá embaixo Acho que tem outro Baúzinho Vai até ali Mas Farquhar Tem que explorar Bom A gente já está rico A gente já está rico A gente já está rico A gente não precisa mais jogar A gente já está rico A moeda Está muito desvalorizada A moeda está muito desvalorizada Sabe exatamente O que eu quero Eu acho que você Sabe Por que está aqui Você é um caminho dourado Um terrorista Um vilão E eu sou um mocinho Isso significa que Eu não quero te machucar Deixa eu venho sendo torturado Não é a gente Então ele que se foda Então se me disseram Onde seus amigos estão O que estão planejando Enquanto vai acontecer Podemos evitar Calma aí Calma aí Meu nome é Sabal Sou parte do caminho dourado Caminho dourado Somos amigos Eu conheci a sua mãe Estamos aqui para te salvar Filho de amor Mas e o Darpão Você é a nossa prioridade Precisamos te tirar daqui Eita, você foi salvo pelo sabão? Mas foi uma porta rápida É, entendi Eu preciso de uma arma Corre, corre negada Corre, ai Nossa, que tiroteio Pega o carrinho, vamos filho Você está muito preocupado O motor aí, você está numa preocupação com o tiroteio Nossa, você viu o buraco de bala no seu braço? Está pegando fogo Atira, atira, atira Atira Nossa Oh Não dá pra mirar? Provavelmente não A sua direita Atire neles Ele está pedindo para você atirar neles Não dá pra mirar Não dá pra mirar Não dá pra mirar Olha o seu barbeiro Que isso? Espere! Oh Ih, vamos cair no barranco O Gaspar te dá uma fechada? Horácio Entendedores entenderão, né? Entendedores, que é só eu e você É, exatamente Gaspar Horácio Demo Vai dar uma fechada nele Responda Entendale, responda por favor Meio o tronco, cara Esse jogo é meio violento, né? Obrigado Pira Aqui é Sabal Onde você está? Eu não sei Porra O motorista morreu Ok, me escuta Olha ao redor Você deve ver uma torre por perto Eu preciso que você vá até lá Eu estou a caminho pra proteger ela agora Ir para a torre Tá bem Você consegue fazer isso, Ej Bom, galerinha, estamos com um facão aqui Dá pra dar uma facão usada? Ah, aqui eles já ensinam os primeiros comandos Ah, isso aí pra gente chamar Uma coisa, os carinha ali Vamos dar uma esquartejada no povo Passa peixeira neles Tá achando o que, minha? Vixe, esse daí tá sozinho Se eu fosse o seu, eu passo as cavale-pau Vai ficar tudo bem Olha, ele tá passando toda a pedra Caralho Isso tudo só foi um terrível desentendimento Vai lá, perigo Apareça e vamos resolver tudo Ai, ai Será que eles se viram? É, só o curar, você já tá lá embaixo A gente segura com fogo Bom pessoal, a gente vai parando por aqui A gente tá morrendo de sono Olha, quer matar Nossa mãe quer matar a gente Então esse foi o primeiro Gameplay galera Deixa o like se você gostou E se inscreva no canal Valeu Valeu